E aí, você participou do Carnaval da Brasileirinhas? Mano, o Carnaval da Brasileirinhas. Graças... Assim, o que aconteceu? Uma vez, o Cleiton, que é o dono da Brasileirinha, né? Um beijo pro Cleiton, gosto muito dele. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Fê, você quer participar do Carnaval da Brasileirinhas? Horroroso aquele carnaval, mas beleza. Aí eu falei assim, é o Carnaval do Demônio aquilo lá, né? É, cada um fala uma coisa. Não, sério? Ah, teve menina que fala que gosta. A maioria não gostou, não. Mas é de cada uma, né? É, mas é de cada uma. Mas é porque, mano, o pessoal paga 200 reais pra entrar. De abadá, não. Qualquer pessoa. Mas não é qualquer um que pode interagir, né? É qualquer um que... Ó, pagou 200 reais, você pode interagir com qualquer uma. Você paga 200 quando você pode, tipo, comer as atrizes pornô? Ah, com a máscara, porque vai ser passado na... vai ser gravado. Que absurdo! Mas... Já tô pensando em ir, a tua cara foi tipo... Eu estou pensando, quando que é isso? Eu não tenho 200 reais. Mas 200 reais é open e não é... Das bebidas que eu tô falando, é open de... Shibiu. Do Shibiu, né? Então, o que aconteceu? O Clayton me convidou pra participar. Eu falei assim, Clayton, eu até vou. Mas eu não vou transar com a galera, não, mano. Porque, tipo assim, eu achava que ficava um... Não sei, não curtia vibe, entendeu? Que estranho. Muita bagunça. Ah, muita gente feia, né? Muita gente... Muita gente feia. Muito kid, né? Muito palmolive. Aí, ele falou assim, não, mas eu te pagou 800 reais. Eu falei assim, o quê? 800 reais? Você tá de brincadeira com o Mayface? Aí, ele falou assim... Não, mas fica de boa. Eu falei, não, eu faço o seguinte, eu vou. Mas eu vou pra interagir. Tipo assim, por que que eu pensei? Não, eu vou meio que apresentar, né? Eu vou lá pra... Pô, Fernandinha Fernandes vai estar no carnaval? É um chamariz. Só que ele falou, não, você tem que ir pra transar com todo mundo. Eu falei, ah, então... Então eu não vou, mano. 800 reais, mano. Pra transar com todo mundo, mano. Pelo amor de Deus. É que as meninas vão porque é carnaval da Brasileirinhas. É meio que um dos vídeos mais desesperados, assim, mais vistos. Então acaba meio que dando uma repercussão boa. Por que acontece? As meninas antigamente, elas... Você me dá uma água, por favor? Claro, claro. As meninas antigamente, elas faziam os filmes pra poder cobrar num programa. Pra poder dizer que é atriz. Ah, tá. Porque, mano, eu vou te falar. Quando eu comecei a gravar, eu ganhava 1.500 reais. Por gravação? Isso da primeira, lá atrás. Isso, lá atrás. Aí eu cheguei a ganhar 2.000 já. E aí começou a baixar. Eu nunca gravei por menos de 1.000 reais. Mas eu sei de meninas que gravam por 500, 300. Só pela exposição? Só pela exposição. Só pra dizer assim, não. Eu tenho um filme lá da Brasileirinhas, eu sou atriz pornô. Tipo o Porto de Um Fora. Pra poder cobrar o programa mais caro. Agora é o seguinte. Se estão pagando pras meninas 800 pra transar com todo mundo. Imagina a banda que chamaram a gente pra ser a banda do Brasileirinhas. Não ia ganhar nada. Chamaram vocês pra ser a banda do Brasileirinhas. Chamaram o pessoal lá da Brasileirinhas. A gente conhece o Cleito, a galera de lá. Vocês foram pra lá? Não, claro que não. É o medo de falar. Vai, tira a pica pra fora. Não. Nossa, a ofensa é ficar aqui, né? Não. Ficar travada. Imagina, quero chupar o cara do cavaco. Puta, quanto que paga pra chupar o cara do cavaco? Não, mas isso aqui. Não chega no Chachá e fala. Eu quero pegar o cara do Tantan. Como eu falo, é 800 reais. Eu tenho um preciciano pra pagar umas contas de luz. Os boletos aqui. Mas tem umas meninas lá no carnaval que não aparecem. Tanto, né? Se você for ver, assim. Porque tem muita gente. É, tem o lado A e o lado B, né, Didi? É, mas você vê lá que, meu, assim, quem é, por exemplo, o que você falou que aparece é quem é famoso. Sim, as mais tops, assim, né? Eu não sei se é o mesmo valor pra todas. Eu sei que pra mim me ofereceram isso. Eu acredito que pra outras meninas tão conhecidas quanto eu também foi isso. Mas talvez pra umas meninas que estivessem começando, talvez fosse um valor menor. Ou talvez o Clayton nem pagasse a cena e falasse, não, vai que você vai acabar saindo lá no filme porque pra elas era importante. Eu não olhei direito! Eu vou matar o Marcos, filha da puta. Me passa o seu endereço que eu tô indo aí agora. Eu nem moro. Eu nem moro em Monguagual, sua idiota. Eu moro em São Paulo. Filha da puta. Eu moro em São Paulo.